Bom domingo a todos minha gente, bom domingo, domingo especial a todos Hoje mais um dia do Big Brother Rainha Isabel Big Brother Lagoa Rainha Isabel Minha gente, hoje como vocês sabem saiu dois Dois foram para o Paredão, vocês votaram A dona Ana Colatino e o Inhoio da Rubinha saíram Eles dois foram eliminados Agora hoje, vocês vão ter que votar Vote, vote Tem ainda, está aqui, bora falar Violeta de Paula, Alex Silva Tem a nossa amiga Estela Vamos votar, tem Estela, tem Marcelino Bocamuxa Tem o Hino Oliveira Tem isso a gente toda aqui ainda Gopeuzinho do Tomatinho, né gente Paixão Amanhã gente, vote Amanhã não, hoje, hoje, hoje Nos comentários aqui, vote Eu quero que, vai ser ainda mais dois Mais dois É cinco episódios, viu O Big Brother Lagoa Coratino, cinco episódios Eu quero que saia os últimos dois A gente vai fazer o A última votação Para ver quem vai ganhar Minha gente, mas a casa não está contente A casa está com problema sério A briga dos brilhantes Nani, Renatinho, então o quê? É com o grupo do Bora Falado Olha, essa Violeta está em ferro Ainda de todo mundo Daí Violeta vai Está indo no quarto do Gobeuzinho Fazer inferno Está indo no quarto do Irma Fazer inferno Está uma bagunça essa casa Uma bagunça O Irma não se pode ver com Alex Tirar, olha A coisa melhor do mundo Foi o Inhoio sair Porque o Inhoio queria também A palavra do Irma Essa casa está uma bagunça Nossa casa Gente, o Marcelino Colatino Ele está querendo comprar Volto lá dentro da casa Para não voltar nele no Paredão Mas no Paredão O que manda é vocês É vocês, meu irmão Vocês que vão Votar Hoje para tirar mais duas pessoas De dentro dessa casa Vote com o coração Vote com o coração Gente, agora falar Ela está mordida de raiva Ela está mordida Está vazando coisa Da externa Na parte externa da casa Estão jogando os bilhetinhos Ela está sabendo Tudo o que está acontecendo aqui fora Não dá É problema Está brava Que só o Siri Gente, essa violeta Meninos, essa violeta Violeta E a estrela não pode se ver Não pode se ver Toda hora está gobel No meio dela Para não brigar Não pode Olha Está uma bagunça Essa casa Mas está muito Está dando muita audiência Da casa Onde teve mais 4 milhões De espectadores Em todo o Brasil O pessoal Da Lagom Está gostando Está adorando A Selene A Selene assistiu ontem Todo mundo assistindo Pois é Esses dois saíram Já saíram No primeiro dia Que foi a Dona Ana A Dona Ana não gosta dessas coisas E nosso amigo E o Inhoio Da Robinha 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 Motorista Robinha Da Fórmula 1 Gente, está uma maravilha A nossa casa Nossa casa está um sucesso A Raio de Raia Isabel Falou ontem da nossa casa Do nosso Big Brother Big Brother Agora é Big Brother A Raio de Raia Isabel Deu uma notícia Que a nossa casa está um sucesso Estou no canto De a Isabel Pilãozinho Desse lugar aí Todo mundo só fala No Big Brother Rainha Isabel Está aqui Um dos nossos Um dos nossos concorrentes Que vocês vão tirar Dois desses aqui Tchau Gobeuzinho Marcelinho do Bocão Muxa O Ian Oliveira Alex Silva Do Estados Unidos Estrela Violeta de Paula Vamos Bora falar Estão ainda aqui na casa Agora a disputa está grande Gente, esse povo Não pode se ver um no outro Outra coisa Ninguém quer dormir Bora falar Porque feijão Mas é normal A Raio de Raio A Raio da Raio A Raio dos Peijinhos Lembra do velhinho da Raio Está aqui Paixão 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 Antiga Sempre Mexe com a gente Pois é, meu povo Esse é o Big Brother Do domingo Eu quero que vocês voltem Tirem mais dois Vai ser cinco Cinco episódios do Big Brother Cinco Até chegar ao final Os dois finalistas Olha, gente Esse Big Brother Está muito falado Nos cachorros quentes Nos espetinhos De Raio Isabel O povo só fala De Big Brother De Raio Isabel Lagoa Colatino Isso aqui é Na pousada Da nossa amiga Silene Estão confinados Em dois quartos E tem também Na pousada Da Dona Ana Dona Ana Está doida para sair Porque não via a hora De sair Porque ela não estava gostando Ela não estava gostando Dona Ana não se dá Com o povo lá Esse confinamento E tem mais um grupo E do Alex O grupo da Bora Falar Especial Unicidado Com o outro Todo mundo apartando Porque a briga É feia No nosso Big Brother Gente Depois, olha De hoje No domingão Especial Do Big Brother Big Brother Big Brother Raio Isabel Lagoa Colatino É tudo Vote Vote Que amanhã Eu vou dar o resultado Que foi quem saiu Um beijo Do seu Dudu Cato Do seu Fofão maravilhoso E aí Tudo bem Vamos lá Bora Falar Tchau Tchau Tchau